O futebol é um esporte tão incrível que por mais que o gol seja o momento mais aguardado de todos, de vez em quando algumas coisas fora do normal acontecem e acabam arrancando risadas de todas as pessoas. E vira um momento de descontração tanto para os jogadores quanto para os torcedores. E graças à tecnologia e às diversas câmeras que estão espalhadas pelo estádio, conseguimos ver por vários ângulos os momentos que se não fossem filmados, ninguém acreditaria. Mas antes de começarmos esse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Fala galerinha, se inscreva no meu canal aí, curte, compartilha e ativa o sininho. Fala galerinha, se inscreva no canal e ativa o sininho. Fala galerinha, vamos começar a ir poupar. Já quem for então? Já quem for, eu venho. O que é isso daí? É a agulha, a pedra quebra a agulha, eu começo, tá maluco? Na Série B do Campeonato Alemão, um momento inacreditável aconteceu. O jogador do Borrum chutou a bola para fora e até aí tudo certo. Mas o reserva do time adversário resolveu botar o pé na bola antes dela sair. Aí o VAR chamou o juizão que não pensou duas vezes e marcou o pênalti. O autor da façanha achou tudo uma graça, mas depois que o time dele tomou gol, ficou tudo sem graça. E falando em Série B, é claro que precisamos falar do Cruzeiro. Como esquecer aquele ágil vazado do Thiago Neves cobrando o salário. Fala Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Tô pensando aqui. Sei que tá difícil pra vocês aí, pra arrumar recursos, sei que tá correndo atrás. Mas tô falando por mim, não falei com ninguém, tá? Do time. Vê se você não consegue, pelo menos, pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. No jogo contra o CSA, ele errou o pênalti de propósito e o Cruzeiro se ferrou. Já na partida mais recente entre os dois times, o Yuri Castilho marcou o gol da virada para o Azulão, e na comemoração, ele tirou a onda mandando o Fala Zezé. Em 2019, no jogo entre as duas equipes, foi a vez do cachorro fazer a alegria da galera. Algumas pessoas odeiam os árbitros, já que às vezes eles tomam algumas decisões erradas e prejudicam o time do torcedor. A torcida do Palmeiras não perdoou o Bandeirinha e acertou a bola na cabeça dele. Já o Guga desceu o carrinho no Bandeirinha sem dó. O técnico do Tolima resolveu dar um tapão na cara do assistente. Às vezes, nem a placa do Brasileirão perdoa algumas equipes de arbitragem. O Mbappé na Champions League levou um baita susto com o juiz testando o apito. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Como está a jogada ensaiada do seu time? Porque no Vasco, a situação está ruim. Deve ser o último lance do primeiro tempo em Florianópolis. No jogo entre o início e o Olimpique de Marseille, a treta aconteceu depois que o Paie foi atingido por uma garrafa lançada pela torcida. O Paie ficou pistola e jogou de volta. Os torcedores não gostaram nada e invadiram o campo. Aí, meu amigo, uma confusão generalizada começou e a partida foi suspensa. Fazer um gol é um momento marcante. E a comemoração também tem que ser. Pensando nisso, o jogador de Santa Fé meteu o S depois de fazer o gol. E falando em comemoração, o Balotelli já fez umas que ficaram na história do futebol. Na época em que jogava no Manchester City, no Olimpique de Marseille onde ele meteu uma selfie no meio do jogo, e a mais recente, onde ele se vingou do técnico do Besiktas. Em 2013, o Balotelli tentou fazer esse gol aí em um amistoso e se ferrou. O Yeltsin, atual técnico do Besiktas, falou isso sobre o atacante na época. Ele não tem cérebro. Se eu estivesse no lugar do Mossini, eu o demitiria. Incríveis oito anos depois, o Balotelli se lembrou da frase do Yeltsin e marcou um gol no time do cara. Na comemoração, ele foi tirar a onda pra cima do técnico. O Pablo do São Paulo acabou de renovar com o Tricolor, e ele já tá dando alegria para os zagueiros do time adversário. Esse gol perdeu do Pablo só não foi pior do que esse. Todos os gols são especiais, até mesmo os gols contra. O que dizer da proeza que fez o goleirão do Galo? O futebol é demais. Além dos gols e das jogadas mágicas, também presenciamos essas coisas malucas que acontecem em campo. Qual foi o momento mais legal pra você? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho